Alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor Anísio Teixeira, inauguraram na zona sul da capital um ponto de leitura fora do colégio. A estante de livros instalada na entrada de um estabelecimento comercial está disponível à comunidade e os títulos podem ser retirados sem custo para os leitores. A escola tem mais de mil alunos. Na biblioteca, livro não falta. Daí surgiu a ideia, aproveitar o excedente de títulos, incluindo revistas e gibis e criar pontos de leitura no bairro, como se fossem extensões da biblioteca do colégio. Os livros saindo daqui, a gente até brincou que é liberdade para o livro, cultura para o povo. A pessoa vai ter essa liberdade. Bom, eu pego um livro, vou até o centro, vai lendo o livro. Chegou do centro, devolve o livro para a estante para possibilitar que mais pessoas possam ter esse acesso. Hora de inaugurar o primeiro ponto de leitura gratuita. Mas antes, a panfletagem dos alunos para avisar os moradores sobre o projeto. O local escolhido para comportar a estante de livros é o bar em frente a uma parada de ônibus. Estou achando interessante. A escola só tinha livros na biblioteca e agora conseguimos um lugar para vir para cá. Delmar, que trabalha no bar, gostou da ideia. Bem muito interessante, muito importante, até porque é uma criatividade a mais para os moradores do bairro. Eu dou nota 10. Mas o trabalho dos estudantes não para por aqui. O que você está fazendo? Eu estou ajudando a etiquetar os livros da nova biblioteca ramal da escola Anísio Teixeira. O primeiro leitor, o Delmar. Parece que vai aproveitar melhor do que ninguém esse ponto de leitura. Uma feira no Centro Histórico de Porto Alegre oferece artesanato como opção de presente de Páscoa. Com o apoio do governo do estado, já foram criadas outras quatro casas de economia solidária voltadas para este modelo cooperativo de negócios no Rio Grande do Sul. Em um ovo como este, de plástico e decorado com tecido, cabem mais de dez bombons. Uma opção de presente de Páscoa que pode ser aproveitada para decorar a casa. Este artesanato criativo foi elaborado pela Ieda, que integra a economia solidária há nove anos. O coletivo funciona muito melhor que o individual. Isso é histórico, né? Então... Comercialmente falando? Comercialmente é excelente. Se o presenteado não for um adepto do chocolate, existem opções como essas bijuterias, feitas do couro e da escama do peixe. Um trabalho que a dona Terezinha e mais 20 mulheres pescadoras desenvolvem há 14 anos. É um resgate histórico, né? Ele é açoriano, desde o século XVII, nos Açores, as freiras e zímias artesãs faziam esse trabalho. E hoje, então, não é diferente. A Ilha da Pintada, descendente de açorianos, faz esse trabalho com as escamas. A Secretaria Estadual da Economia Solidária apoia empreendimentos dos artesãos e microempresários e já criou quatro casas próprias para que o trabalho desses empreendedores gere melhores resultados. Pela primeira vez, a Economia Solidária consegue estar num espaço estratégico importante, que é onde as pessoas já circulam, para ser um espaço permanente, né? Que não é só uma feira, apesar da feira ser muito importante, porque as feiras divulgam também a compreensão de um outro conceito. Mas o que importa também nisso é ter vendas, porque isso é o que sustenta os empreendimentos. Casas semelhantes existem em Santana do Livramento, Pelotas, Esteio e Sapucaia do Sul. O quilombo do Sopapo, que ontem celebrou seis anos na Zona Sul de Porto Alegre, homenageou o compositor e percussionista Jiba Jiba. O artista pelotense morreu em fevereiro devido a uma parada cardíaca pós-operatória. Amigos e familiares do músico se reuniram no bairro Cristal e tocaram Sopapo. Jiba Jiba resgatou a importância do instrumento na identidade musical do Rio Grande do Sul. Na comemoração dos seis anos do quilombo, foram lembradas as obras do compositor. E a seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã ao meio de 30. Tchau. 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 Tchau.